O prefeito de Lagoa Grande foi eleito por unanimidade o novo presidente da Aminor. Fundada em 13 de maio de 1976, a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, com sede em Paracatu, trabalha no desenvolvimento dos municípios, estimulando o desenvolvimento regional, promovendo o fortalecimento e a integração administrativa, econômica e social dos municípios. Tomou posse, no período de um ano, como novo presidente da Aminor, o prefeito de Lagoa Grande, Edson Sabino. Os prefeitos da Associação falaram em união e na força da região do Noroeste de Minas Gerais. O prefeito de Unaí, Branquinho, disse que espera mais união entre os prefeitos da região. A Aminor, a nossa associação, eu entendo que ela nasceu e o que justifica a continuidade da Aminor é a soma de esforços, entendeu? É um prefeito escorar no outro, é isso. É uma somatória para buscar aquilo que os municípios precisam tanto, é para fazer gestão, é isso? Então nós temos que ter unidade. O prefeito de Urucuia, disse que é preciso união política para explorar as riquezas da região. A Aminor é a união dos municípios, é a grande força política que nós temos para buscar os benefícios para o Noroeste. Porque o Noroeste é uma região territorial muito grande, nós somos o maior produtor de grão do Estado, e infelizmente nós não temos indústria. A gente planta, colhe, produz e é agregado valor em outros municípios, de Uberlândia, Uberaba, fora do Estado. E isso nós estamos lutando sempre para que o Noroeste, que é uma potência, por exemplo, nós temos a maior reserva de gás do Estado, uma das maiores do Brasil. Só em João Pinheiro foi perfurado oito postes pela Petra, em Brasilândia dois pela Petrobras, a Shell perfurou em Arinos, muito gás e o pessoal fica deixando isso para as novas gerações. É um absurdo. Nós precisamos lutar para o desenvolvimento do Noroeste. É importante a rotatividade, que permite a cada município, cada prefeito apresentar o seu trabalho. Para a Aminor, que é uma associação importante, que representa todo o Noroeste de Minas, e muito mais agora que inclui, que foi incluído o município de São Francisco, lá do norte de Minas, é importante a rotatividade, que todos participem. Lagoa Grande agora, parece que pela primeira vez vai presidir a Aminor. Isso é importante demais. Sem dúvida nenhuma. Vejo, nós estamos aqui representando, Elson Mourinho, sou o prefeito de Cabeceira Grande, vejo de grande importância, que dá a oportunidade a outros prefeitos estar à frente à gestão. Isso é importante diversificar. E os novos desafios? Os novos desafios, esse ano nós temos aí a reeleição, o colega Edson Sabino, nós já acertamos aí, vai ser o nosso novo presidente, tem nosso apoio condicional, e os desafios são enormes. Mas nós temos que continuar a cabeça erguida, trabalhando, pensando nas políticas públicas, e trazendo o bem comum para toda a nossa sociedade. Eleito como presidente da Aminor, o prefeito de Lagoa Grande, Edson Sabino, falou do fortalecimento da associação e dos novos desafios. Esse ano que é um ano eleitoral, então os prefeitos, cada qual, o que está na reeleição vai para a sua base, o que não pode ser reeleito vai para o seu candidato fazer a sucessão, e vão ficar quase sozinhos aqui no termo de companheiro prefeito. Mas estamos firmes, graças a Deus a Aminor está crescendo, está adquirindo mais recursos, mais máquinas, e estamos aí, vamos, graças a Deus, nós vamos empenhar para adquirir mais bens, para prestar um bom serviço, porque por todo o Noroeste Mineiro. O senhor é prefeito de Lagoa Grande, pelo segundo mandato, quais são as principais dificuldades hoje das prefeituras da Aminor? Hoje, devido à extensão territorial nossa, o mais difícil é estradas, né? Estradas e os recursos, né, que deu uma diminuída boa, mas agora, graças a Deus, está recuperando. Então, os recursos financeiros e estradas. Os maquinários são importantes? Muito importantes. Inclusive, através do outro consórcio nosso, aqui da saúde, o presidente Marcílio conseguiu, junto com o senador, uma reta e uma carregadeira para cada prefeitura. Então, foi muito bom. Sucesso aí ao novo presidente da Aminor, prefeito de Lagoa Grande.